O Grupo Novos Baianos começou como um grupo de rock Eram influenciados pelo tropicalismo, mas era basicamente um grupo de rock O encontro desses novos baianos com um dos baianos fundamentais na música brasileira, João Gilberto, mudou a sonoridade do grupo João falou pra eles, vocês precisam olhar mais pra dentro de si mesmos E começou a mostrar uma música brasileira que eles não conheciam, de Assis Valente, Ari Barroso, Lupicínio Rodrigues e outros Desse encontro nasceu o disco que é uma obra-prima, Acabou Chorare, um marco, na música brasileira, com uma bem azeitada mistura de música brasileira e internacional Nesse disco tem uma letra da música O Mistério do Planeta, que é praticamente um manifesto sobre as intenções do grupo Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo e andando por todos os cantos Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o Arranjo, seja bem vindo Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas, a partir de apenas 10 reais Acesse apoia.se barroarranjo, ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com barroarranjo Se preferir contribuir com o Pix, a chave é contato arroba flaviomendes.com O Mistério do Planeta é uma música de Moraes Moreira e Luiz Galvão, lançada pelo grupo Novos Baianos, no icônico álbum Acabou Chorare, de 1972 Em 2007, a revista Rolling Stone Brasil fez uma enquete com 60 estudiosos, produtores e jornalistas, para fazer uma lista dos 100 maiores discos da música brasileira, e Acabou Chorare ficou em primeiro lugar É o segundo LP da carreira dos Novos Baianos, iniciada com Ferro na Boneca, um disco pós-tropicalista e psicodélico, mas fundamentalmente um disco de rock Acabou Chorare não deixa de ser roqueiro, mas tem a sonoridade mais abrangente, com a utilização de instrumentos do choro e do samba, como cavaquinho, bandolim e pandeiro O encontro com João foi fundamental para ampliar o repertório harmônico do Moraes Moreira, então o principal compositor do grupo E isso se reflete em músicas como Acabou Chorare e Mistério do Planeta É um disco recheado de sucessos instantâneos, como Preta Pretinha e Besta É Tu, que tocaram bastante nas rádios em 72, e o disco vendeu muito bem, 130 mil cópias na época Mas outras músicas, até mais interessantes musicalmente, foram virando clássicos da música brasileira com o tempo, é o caso de A Menina Dança e O Mistério do Planeta Com o arranjo de Moraes Moreira e Pepeu Gomes, é a primeira versão de O Mistério do Planeta do LP Acabou Chorare, que eu vou analisar nesse vídeo Salvador, final dos anos 1960 Tom Zé, um músico de trinta e pouquinhos anos, nascido em Irará, no sertão baiano, era parceiro do letrista Luiz Galvão, um baiano de Juazeiro, como João Gilberto Enquanto isso, o movimento tropicalista irrompia em São Paulo, e Caetano Veloso convenceu Tom Zé, um sofisticado anti-bossanovista que circulava entre a música rural e a experimental, que a sua presença no tropicalismo seria importantíssima Tom Zé foi, e avisou ao Galvão que ele deveria procurar um músico na pensão da dona Maritó para ser seu novo parceiro, era o Moraes Moreira Galvão mostrou para Moraes algumas das suas letras, se mudou para a pensão e viraram imediatamente parceiros, em quinze dias já tinham quase dez músicas prontas Nessa mesma época apareceu na pensão, levado pelo músico Tuzé de Abreu, Paulinho Boca de Cantor, e estava reunido o núcleo inicial do grupo Novos Baianos No meio de 1969, já com o repertório razoavelmente pronto, eles procuravam um grupo de rock para ser a banda base deles e fazer shows E numa participação numa TV local, conheceram um grupo chamado Leifs, dos irmãos Pepeu, guitarrista de 17 anos, e Jorginho, baterista de 14 anos Era a banda perfeita para eles, que já tinha uma data agendada no teatro Vila Velha Mas não foram só eles que adoraram o guitarrista e o baterista da Leifs, Gilberto Gil viu de casa a apresentação na televisão e também adorou a banda Gil e Caetano Veloso estavam em prisão domiciliar na Bahia, depois de passarem dois meses presos pela ditadura militar no Rio de Janeiro E preparavam um show para arrumar um dinheiro para irem para o exílio, foi a saída dada pelo regime militar para que eles não seguissem presos Gil e Caetano convidaram Pepeu e Jorginho para participarem do show Barra 69, que foi gravado e lançado em disco Quem estava na plateia desse show era a niteroense Bernadette Dinorah, de 17 anos, recém chegada a Salvador, que ficou encantada com o guitarrista Pepeu e os dois começaram a namorar Ela logo se enturmou com a turma de artistas de Salvador, e um diretor de teatro e cinema de lá, Álvaro Guimarães, disse que ia fazer um filme com ela, e o nome da sua personagem seria Baby Consuelo O filme nunca foi feito, mas Bernadette virou Baby pra sempre O primeiro show da banda, adiado por causa do show Barra 69, finalmente aconteceu em setembro, com o enigmático nome Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal, e já contou com a participação da Baby Mas no fim do ano eles já estavam em São Paulo, participando do festival da TV Record com uma música autoral, de Vera, e fazendo backing vocals em uma música do Tom Zé, jeitinho dela O diretor do festival, Marcos Rizzo, perguntou se o grupo tinha nome, e eles falaram que o Nelson Mota tinha sugerido baianovos, mas que eles não gostavam muito Vocês não querem baianovos, 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 a gente falou não, então vamos mudar pra quando a gente ia falar, ele falou novos baianos, a gente ia, novos baianos, novos baianos O grupo chamou a atenção do empresário Marcos Lázaro, que agenciava grandes nomes da música brasileira como Roberto Carlos, Elis Regina e Jorge Bem, e ele assumiu como empresário do grupo Foi um período curto, de vacas gordas pro grupo, que ficou hospedado no hotel Danúbio e fazia muitos shows em clubes da cidade Desde cedo eles já tinham uma relação, digamos, comunitária e original com o dinheiro Tudo o que eles recebiam era dividido pelos quatro, Moraes, Galvão, Paulinho e Baby, que saiam juntos ou separados pra se divertir, jantar e tal Na volta eles se reuniam e de novo juntavam o dinheiro e dividiam de novo por quatro, ou seja, não adiantava economizar individualmente, porque o dinheiro era coletivo Gravaram em São Paulo o primeiro LP, Ferro na Boneca, e a música Título, composta ainda na pensão da dona Maritó, teve boa repercussão nas rádios Era inspirada no bordão de um radialista de Salvador Lá na Bahia tinha um programa que chamava o Zé Veneno, um programa de rádio, então o cara, meio dia, tinha um programa com audiência muito grande Que ele dizia, é fogo família baiana, é ferro na boneca, é no gogó e não sei o que, e vamos lá E a gente ia cantar muito lá nesse programa, ele gostava muito da gente E era um espaço que a gente tinha pra mostrar nossas músicas, então a gente fez essa música Ferro na Boneca em homenagem ao Zé Veneno Na época do lançamento do LP Ferro na Boneca não se divulgava ao mesmo tempo mais de uma música de um LP, e a música Ferro na Boneca não tinha participação da Baby Aliás, a única música que ela tinha gravado no disco era Curto de Véu e Grinalda, e como a música não era trabalhada, ela se sentia subutilizada A Baby se incomodava de ir pra programas de televisão e ficar fingindo que fazia alguma coisa enquanto Ferro na Boneca era apresentada Baby resolveu voltar pro Rio e tentar uma carreira solo, largou os novos baianos por um tempo Um dos programas em que ela trabalhava bastante era o do Chacrinha, e ela sempre se apresentava com um espelho retrovisor de carro amarrado na testa A fase dos novos baianos com o empresário Marcos Lázaro não durou muito, e o grupo saiu do hotel Danúbio e foi morar em uma casa bem grande, no bairro de Emirim Mas as festas constantes, com o uso de substâncias proibidas, o visual alternativo, as visitas suspeitas, tudo chamava a atenção da vizinhança, que sempre chamava a polícia Até que um dia o grupo soube, por um policial que ficou amigo deles, que a divisão mais violenta da polícia paulista, a Rota, faria uma mega invasão na casa Eles ficaram apavorados, era um momento de muita repressão, e pegaram uma Kombi antiga e resolveram voltar, fugindo, pra Salvador Mas a Salvador de 1970 também não era um lugar tranquilo pra aqueles hippies, e depois de algumas prisões e cabelos cortados à força, o grupo se refugiou em Arembep, um lugarejo de praia tranquilo que virou um paraíso hippie nos anos seguintes da década de 70 Mas depois de um tempo, era preciso retomar a carreira, e o grupo, já com o baby de volta, resolveu se mudar pro Rio de Janeiro, mas eles não tinham dinheiro e nem lugar pra morar E inventaram uma forma de dormir na casa dos amigos, mesmo sem serem convidados A gente ia na casa de uma pessoa que a gente conhecia, tomava-se pra tocar violão, assim, dez horas da noite, quando era meia-noite, a gente dizia, puxa, a gente mora longe, então não tem pra onde ir Dá pra gente dormir aqui no chão mesmo, o cara, não, tem um cobertor aqui pra dormir, no outro dia a gente não ia mais incomodar essa pessoa, a gente ia procurar outra, porque uma semana depois esse lugar tava limpeza Isso só mudou quando eles assinaram um contrato com a gravadora Philips, e entrou algum dinheiro, e eles alugaram uma cobertura no bairro de Botafogo Eles gravaram um compacto duplo que é assinado por Novos Baianos e Baby Consuelo Desse compacto se destaca a música Dê um Rolê, que logo depois seria gravada também por Gal Costa Música Era muita gente morando na cobertura de Botafogo, era uma verdadeira comunidade hippie, e as pessoas moravam em cabanas, tendas, espalhadas pelo apartamento em qualquer espaço disponível Por exemplo, Baby e Pepeu, de novo um casal, moravam em uma cama suspensa na varanda, e Galvão morava dentro de um armário embutido, em que as portas tinham sido retiradas Foi nesse apartamento que o grupo recebeu a visita que mudou o som do grupo, e mudou a vida deles Luiz Galvão era de Juazeiro, a mesma cidade de João Gilberto, e os dois se conheciam há muito tempo, ou quase isso Conhecer João é um negócio muito difícil mesmo, acho que eu nem conheço ainda, João é muito louco João Gilberto estava de volta ao Brasil depois de um período morando fora, e o Galvão sabia que não era fácil encontrar o conterrâneo Depois de alguns longos telefonemas, foi finalmente convidado a visitar o hotel onde o João morava As visitas do Galvão passaram a ser diárias, e ele quis levar os amigos Mas numa noite já alta madrugada, o baixista Haddad, carioca que tinha se juntado o grupo a pouco, ouve a campainha e olha pelo olho mágico Ele viu um cara de terno e gravata e ficou desesperado, é a polícia, não, era João Gilberto, que passou a frequentar a cobertura e virou um mestre pro grupo Ele se sentava dentro do armário embutido sem portas, onde dormia o Galvão, e passava horas cantando sambas antigos e explicando técnicas iogues de respiração Todos se sentavam em volta, em silêncio, reverentes, e Moraes e Pepeu ficavam tentando decorar os acordes dissonantes que o pai da bossa nova tocava Um dos sambas que ele apresentou pro grupo era uma composição do Assis Valente dos anos 40, ele compôs pra Carmen Miranda, mas ela não gravou, era Brasil Pandeiro A faixa foi gravada lá nos anos 40 pelo grupo Anjos do Inferno, mas ficou definitivamente ligada aos novos baianos, com seu marcante verso inicial Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Brasil Pandeiro ficou uma espécie de cartão de visitas dessa nova fase, e foi cantada pelos três cantores do grupo, Baby, Moraes e Paulinho, algo raro, na discografia do grupo Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a penha, fui pedir a patroeira para me ajudar Salve o morro do vintém, pendura a saia eu quero ver Eu quero ver o tio santo a capandeiro para o mundo sambar Na época da gravação do disco, eles já tinham se mudado de Botafogo pra então muito mais distante Vargem Pequena, na zona oeste do rio, praticamente uma área rural Nesse sítio, o cantinho do vovô, a vida em comunidade chegou no seu ápice Era condição pra participar dos novos baianos ser morador do sítio, mesmo com os casamentos acontecendo e os filhos nascendo Eles ficaram tão empolgados com o sítio quando chegaram pela primeira vez que não deram a mínima atenção ao proprietário, que queria falar alguma coisa e dar as chaves do sítio pra eles O proprietário foi embora sem ser ouvido, e ninguém nunca viu chave nenhuma nos anos em que eles passaram ali, anos de muito som levados juntos Eles montaram um estúdio no sítio com caixas espalhadas pelas árvores, e tocavam juntos todos os dias E em todos os dias também rolava o baba, o nome baiano pra pelada, futebol era tão sagrado quanto a música Claro que a convivência nem sempre era tranquila, além das discussões durante os jogos de futebol, tinha a convivência de muitas pessoas diferentes no mesmo espaço É claro que o novo baiano tem problemas também, duas pessoas pra morar junto, dá o maior problema, imagine 20 caras loucos morando junto, caras que gostam de fazer esse som Que não gostam de maneira nenhuma, que ninguém corte a deles, né? A forma básica de composição da dupla Moraes e Galvão era o letrista entregar a letra pra ser musicada E as letras do Galvão não são com uma métrica regular, esquematizadas em estrofas São excelentes letras, mas caóticas, o que exigia do Moraes uma liberdade formal que proporcionava músicas muito diferentes, inusitadas, às vezes Em O Mistério do Planeta, Moraes usa um artifício de quebrar um compasso, como se diz A música é em compasso ternário, o que já não é muito comum no pop rock, e no começo da música tem um compasso binário no meio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 Os acordes no começo da música mudam a cada tempo, o que dá um efeito interessante O disco Acabou o Chorário é o disco que define a formação clássica do grupo Novos Baianos No LP anterior, Ferro na Boneca, só faziam parte do grupo o núcleo inicial, Galvão, Moraes, Paulinho Boca de Cantor e mais a Baby Os irmãos Gomes, que tinham tocado no primeiro show ainda em Salvador, não foram incorporados ao grupo Pepeu gravou duas faixas em Ferro na Boneca como guitarrista convidado, já que ele também estava morando em São Paulo, desenvolvendo outros trabalhos Mas entre o primeiro e o segundo disco outros músicos foram se juntando, além do Pepeu e do Jorginho Gomes Os percussionistas Baixinho e Bola, também conhecido como Bolacha, se juntaram ao grupo ainda na Casa de São Paulo, e o baixista Dade Carvalho foi cooptado já no Rio Quem encontrou o Dade foi a Baby, de uma forma heterodoxa Ela diz que ouviu dentro dela uma mensagem que dizia que o primeiro cara que ela encontrasse na praia ela deveria perguntar se ele tocava baixo Se ele dissesse sim, ele era o cara, e lá na praia a Baby viu um garoto lourinho andando e pensou, é isso Vem cá, você toca baixo? Ele falou, toca, eu falei, então vem cá que você vai tocar com a gente no Novos Baianos Existia dentro dos Novos Baianos um grupo instrumental que se chamava A Cor do Som, com Pepeu, Jorginho, Baixinho e Dade A Cor do Som, depois, viria a ser o nome de um grupo formado pelo Dade, que fez bastante sucesso, principalmente no começo da década de 1980 Os Novos Baianos tinham três cantores, e nesse disco as faixas são distribuídas de forma equilibrada Moraes canta três músicas, e Baby e Paulinho cantam duas cada Segundo o encarte do disco, a formação nessa gravação é a seguinte Paulinho boca de cantor, violão Moraes Moreira, guitarra Pepeu Gomes, baixo Dade Carvalho, bateria Jorginho Gomes, e percussão Baixinho e Bolacha A forma da música O Mistério do Planeta é AB, com duas longas partes, o A tem 18 compassos e o B tem 25 compassos A forma dessa primeira gravação é a seguinte Introdução e parte A Depois o intermezzo e a música inteira, A e B, com a entrada da banda na parte B Segue de novo o intermezzo e a música toda, A e B, seguido de um intermezzo mais uma vez e coda, com solo de guitarra Clica aqui nesse link pra assistir a análise desse arranjo E aí